A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL In field Slow will capture copper equical And I wanna edit and す O que é o que é o que é? Quando meu pai, meu pai, eu estava chorando quando nós vivemos em santuário. Em santuário, eu ia matar meu pai, então, o alcalde do santuário, ele levou para Belém. Ele levou para Belém, mandou uma bolqueta para levar a coroto. Quando ele levou para o santuário, ele levou para Belém, e depois meu pai me levou para cá, porque meu pai era nascido em santuário. Meu pai sabia onde ele vivia, onde ele levava uma casa como para viver. A minha mãe veio para o meu pai, ele levou para o meu pai. Ele levou para o meu pai, ele levou para o meu pai. Ele levou para o meu pai. Ele levou para o meu pai, ele levou paraお願いします. O que é isso? para cá, a Rizca, e com Charisse recorreu, e no caminho, meu pai chorava, onde é que vou ter minhas filhas, todas minhas filhas, que eu tenho embalatado, sem ter casa, onde viver, então um senhor parou de um carro e perguntou, para onde vai você, por que se chora, então ele comentou, não senhor, eu estou pedindo, eu estou buscando casita, onde vai, onde manter a família? então esse senhor, ele disse, vamos! Vamos fazermame para que v venhalı que faz sorrows krs alhulano! Willi wantari carival da dela? Todo dia vaizie por aí, agora vai me dizer para a galera, agora vaij候 para lá dar ela não, e amaria não, dessa torta, agora esse poder tá? Vamos proagir tratando. E aí, o que foi que aqui marcaram esse lote, então, meu papá nos disse, eu vou vender, vamos recopiar platica, e nós, quando eram, nós éramos trabalhadores, meu marido e eu, minha irmã, trabalharam, e nós recopimos para comprar esse terreno aqui, e nós compramos ao município esse terreno, e aí, o que nós vimos sentado aqui, já levamos 32 anos aqui, todas as minhas filhas que estão, todos têm seu marido, aqui mesmo nasceu, melhor dito, aqui somos os municípios, são nós, nós somos os municípios, e depois de acabar com muita gente, não deixaram trabalhar como ele. Tachihoma, 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 estamos a unir. A unir. Tachihoma, 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 Tachih